Aí senhoras e senhores, olha a entrada do evento aqui ó, Senai do Cuiabá, Mato Grosso. Vou falar pra vocês aqui que eu tô impressionado com a potência do lugar aqui gente, é impressionante. Vou falar com o rapaz aqui. Bom dia, dia novo, é isso? Lá em cima né? Como eu já vi ontem, eu já sei o caminho, vira no B2 aqui ó, desce ali na saída, pega pra direita e sobe. A gente é, a gente é, é jeca mas nós é joia. Bom dia. Vai subindo. Tchau. 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 Hoje é segunda-feira. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem fala, Leandertão, falamos direto de Cuiabá, na primeira Pio Enova, feira de mudança de matriz energética. Senhoras e senhores, vai ser um tema que não tem escapatória, a gente vai ter que se adaptar. Uma palavra que foi usada em várias palestras que eu escrevi aqui é mudança de mentalidade. A gente vai virar mais pra cá por causa do vento, vai ficar aqui atrás dessa parede aqui. Beleza senhoras e senhores, então estamos aqui neste evento e essa é a palavra de ordem. Vocês viram a entrada do acionamento na introdução do vídeo, a altura que eu cheguei aqui. Tá chovendo graças a Deus. Hoje, ontem eu peguei 45 graus aqui num determinado momento da tarde. Aqui é o lugar que tem. Então, a música que fala assim, né? A música do Skank, né? É como não sentir calor em Cuiabá. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. E ele faz algumas comparações das quais é como não sentir calor em Cuiabá. Aqui deu 45 graus ontem. Sensacional. Vamos ver o seguinte agora? Agora, eu vou pegar a palestra do executivo da Toyota, o Gustavo Noronha. Eu tirei foto de cada slide dele e vou trazer pra vocês aqui, explicando os slides, tudo o que ele falou de importante em cada slide. E a Toyota pense que nem eu, ou eu pense que nem a Toyota. A Toyota também acredita que carro elétrico não é o futuro. Carro híbrido, flex, é o futuro. E plug-in ainda. Vamos entender tudo isso que ele falou sobre a matriz energética de carros elétricos. E eu conto pra vocês em detalhes, no decorrer, quando for, pra encerrar o vídeo, eu conto pra vocês em detalhes a pergunta que eu fiz sobre o biodigio e o etanol nos bicos. Foi sensacional, senhoras e senhores. Foi sensacional. Mas antes, vamos ver as melhores partes da palestra do Gustavo Noronha da Toyota. E pela mágica de edição do vídeo, estou gravando a primeira parte aqui. Nós vamos gravar esse slide lá em Snop. E aí a gente volta pra encerrar novamente aqui. Beleza? Vai lá, confira agora aí, os melhores momentos. Muito bem, senhoras e senhores. Com a tecnologia da magia da edição de vídeo, este programa está começando em Cuiabá, uma parte em Snop. E finaliza em Cuiabá, ao final dele. Sensacional, né? Essa é a magia da edição do vídeo. Muito bem. Aqui, senhoras e senhores, vamos, na medida do possível, do humanamente possível, vamos tentar trazer pra vocês os melhores momentos da palestra do Gustavo Guimarães Doronha, o gerente de assuntos governamentais da Toyota do Brasil. Vamos tentar. Eu tirei fotos dos slides da palestra dele lá na Bioenova. E aí eu vou tentar trazer pra vocês o que eu guardei na memória. E vou repartir com vocês. Óbvio que não é nem na íntegra a palestra dele. E muito menos algumas informações eu posso considerar equivocada. Mas eu vou me balizar pela verdade. E pelo tema que a gente sabe que foi a redução de emissões. Beleza? O primeiro slide. E no final, não se esqueçam, eu vou explicar a pergunta que eu fiz lá no evento. Foi sensacional. Teve até escrito no nosso lado. O primeiro slide diz assim, ó. Rotas tecnológicas para descarbonização. A descarbonização aqui, ela significa, não aquilo que a gente aprendeu como mão de obra de tirar a borra dos coletores. Não. É pra reduzir a emissão de carbono. O CO2 dos veículos. Beleza? Então como eu falei, Gustavo Guimarães Doronha, gerente de assuntos governamentais da Toyota do Brasil. Esse é o tema da palestra dele. No primeiro slide, ele já fala assim, ó. Que o aquecimento global nos exige atingir a neutralidade de carbono. E desde 1997, a Toyota reduziu a sua emissão de carbono em 160 milhões de toneladas. A gente lembra que em 97 também foi lançado por isso. Primeiro veículo. Primeiro veículo híbrido do mundo. E o aqui o Toyota, o presidente da Toyota, o chairman da Toyota, falou assim, olha que frase sensacional. Nossos inimigos são as emissões de carbono, não os motores de combustão interna. Por mais que o motor de combustão interna emita o carbono, o que a gente precisa fazer na visão do aqui o Toyota, Toyota mesmo, se vê no final, é aumentar a eficiência energética dos motores de combustão, então por isso que existem recursos e hoje em dia a gente vê turbo, downsalto de motores, turbo e motores a gasolina, né, que é quase que uma norma agora do mercado. O EGR, Arla, todos esses recursos para a gente neutralizar ou reduzir ao máximo a emissão de carbono dos motores a combustão. Linda frase dele, né? Aí ele fala bem assim, olha, aí ele faz só diferentes rotas tecnológicas em todo o mundo. Aí ele coloca as quantidades dos veículos identificados no mundo, a quantidade é híbrido e 66 modelos identificados no mundo a Toyota tem. Olha que interessante. Uma estratégia da Toyota, diversidade. A Toyota desenvolveu quatro tecnologias de eletrificação para reduzir emissões de maneira mais eficiente, de acordo com cada contexto e a necessidade dos clientes. E olha embaixo aqui, a gente vai precisar memorizar essas siglas a partir de hoje, hein? É, mas precisa memorizar. A primeira sigla é o híbrido flex, que é a sigla HEVFFV, que é um veículo híbrido flex. Sensacional, né? O híbrido plug-in é o veículo, é a sigla PHEV, veículo plug-in. E o de bateria elétrica, que é o 100% elétrico, é o PEV. Anota aí. Tá na tela o slide, vai copiando aí. E o hidrogênio é o FCEV, veículo elétrico a célula de combustível. Então a gente precisa memorizar esses nomes aqui a partir de agora, beleza senhores e senhores? A gente vai precisar memorizá-los. E olha que slide interessante. O Prius é o primeiro veículo híbrido, certo? E aí ele tá aqui ó, desenvolvimento da eletrificação veicular da Toyota. O primeiro híbrido em dezembro de 97, ele tinha, olha o que ele tinha na eletrificação dele. Olha só. Um motor elétrico, ali no começo, uma bateria e uma unidade de controle de potência, certo? Hoje, senhores e senhores, o célula de combustível, que é o FCEV, que é o elétrico, a célula de combustível, ele tem a célula de combustível mais o tanque de hidrogênio. O 100% elétrico é recarregado na tomada. O híbrido plug-in, ele recarrega na tomada e pelo motor a combustão. E o motor a combustão é o motor a combustão, beleza? Que é o HEV, que é o híbrido flex. Vocês estão entendendo ali? As diferenças, começou com aquela opcional do híbrido Prius e agora já temos tudo isso aqui de opcionais para o mercado. Sensacional, né? E aí, como que se faz a escolha de qual modelo, qual sistema elétrico usa? Vai pela análise da tecnologia de descarbonização do ponto de vista do consumidor. O primeiro é sustentável? Na minha opinião, o veículo 100% elétrico não é sustentável. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Mais um híbrido flex. Calma que vamos chegar lá. É prático no uso, no dia a dia é prático? O híbrido flex sim. É acessível o preço do carro? Quanto está o carro? Qual é o valor do carro? Temos que tudo isso aí. E a Tota pensa nessas três, nessas três vertentes, que é o ponto de vista do cliente. Por isso que eu estou até o poço do vento. É até você é muito roteiro. Olha só. Sustentável. Emissões do poço na roda. Do poço de petróleo, né? Ó, fonte de produção de energia. Essa cinza aqui do lado era fóssil e é renovável no Brasil e no mundo. Olha só. O Brasil tem 86% de fonte renovável. Primeira coisa, o etanol. Primeira coisa, o etanol de cana. Ou de milho. O etanol a partir do vegetal. E, claro, as hidroelétricas. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem hidroelétrica. Que são as energias vindas a partir da água, das turbinas totalmente limpa. Feito na Europa e alguns lugares são usinas termoelétricas e às vezes usinas nucleares produzem energia. Imagina, ou a gás. Então o Brasil até nisso vai na frente. O Brasil tem hidroelétrica e tem etanol em abundância. Ó, o Brasil tem uma das energias mais limpas do mundo. Por isso favorece os BEV, os veículos elétricos. Mas já temos soluções de baixo carbono prontas para uso. Como o FFV, que é o elétrico com célula. O HEV, que é o híbrido flex. E o FFV, que é o... Aliás, o FFV e o HEV, FEV é o híbrido flex. Beleza? Com excelentes resultados. Sensacional, né? Sustentável, recursos naturais. O objetivo é redução de emissões de carbono, que é só dois. A fábrica da Torre está lá em Sorocaba, que eu acho que eu fiz um vídeo com o Dimas nesse portão aí. Acho que foi nesse portão que o Dimas fez um vídeo. Tenho quase certeza. Não há matéria-prima suficiente para permitir o crescimento de projetos de BEV. Não tem estrutura, gente. Nem matéria-prima. Não tem. Então a gente precisa do quê? Maximizar o uso de cada bateria e distribuir no maior número de veículos possíveis. Aí o... O Gustavo Noé falou assim. Um veículo elétrico tem 1.200 quilos só de bateria. Não é viável. Não é. Está uma onda de veículos chinês elétricos aí. Cara, vamos aguardar isso aí. Eu espero que dê muito certo. Mas eu espero que não virem pesos de papel esses carros aí. Porque a poluição pós uso desses veículos, o descarte desses veículos, vai ser muito maior do que o carbono que eles não emitiram no seu funcionamento. Vamos ver a qualidade de sistemas e tudo. Vamos aguardar. Está uma onda de veículos chineses agora. Uma onda, né? E já tem gente falando que é muito bom. Gente, calma. Vamos esperar. Vamos ver quando o veículo dele chegar a 100 mil quilômetros. Como é que ele chega a 200 mil quilômetros. É verdade. Sustentável. Recursos naturais. Olha só que interessante. Comparação de SUVs do mesmo tamanho disponível no Brasil, alinhado com a apresentação de um patin da Vos. Certo? Muito bem. Retomando o raciocínio. Primeiro, sustentável. Recursos naturais. Como ele falou, como eu já citei aqui, ele falou que o veículo elétrico tem 1.200 quilos só de bateria. Olha só o que a gente poderia fazer com a bateria desse veículo elétrico. Olha só. Comparação entre SUVs do mesmo tamanho disponível no Brasil, alinhado com a apresentação de Gil Pratt em Davos. O Fórum Mundial de Davos. Gil Pratt é o cientista-chefe da Toyota e ele entende, nessa apresentação, ele entende que o mundo não tem nem infraestrutura e nem matéria-prima para veículos 100% elétricos. Não tem nenhum dos dois. Nem infraestrutura e nem matéria-prima. Um dos casos é reciclar. Mas quem vai reciclar essas baterias de veículo elétrico? Qual o preço disso? Mas enfim. Vamos lá. Um veículo 100% elétrico tem aquela bateria de 1.200 quilos. Os seis veículos híbrido plug-in equivalem a um elétrico. E 53 veículos híbrido flex fazem com a mesma quantidade da bateria. E olha só quantos veículos foram feitos e esse híbrido flex, híbrido flex movido a etanol, podia até não ser mais flex. Só movido a etanol. Ele polui quase que menos que o elétrico. Quase que menos que o elétrico. Impressionante, né? Sustentavam recursos naturais. Então a emissão, emissão evitada por célula de bateria de combustível. Olha só. Cada veículo elétrico, ele, olha só a emissão evitada. Olha só que interessante. Um veículo elétrico versus um veículo de combustão interna, certo? 90. A emissão evitada. Um veículo híbrido plug-in, 306. E um híbrido flex versus de combustão interna, 1.590. Impressionante, né, senhoras e senhores? O híbrido plug-in flex, senhoras e senhores. Híbrido plug-in flex. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Olha a quantidade de emissão que ele evitou aí. Impressionante, né? Porque você tem que lembrar, fazer as contas, desde lá das emissões de carbono, que são necessárias para a fabricação de tais veículos também. E o seu futuro descarte. Olha essa tabela que interessante aqui, ó. Na prática, é o categoria dos SUVs. Um veículo híbrido flex. Ele tem um tempo de abastecimento de 41 litros, 5 minutos. Autonomia, 450 quilômetros em etanol. Impacto na rotina da pessoa, zero. Um veículo híbrido plug-in, também. Ele carrega em 5 minutos, mas vai carregar a bateria 5 horas. Anda mais ou menos 600 quilômetros, mais 45 quilômetros. E o impacto na rotina, de baixo a médio. Um veículo 100% elétrico. Ele gasta 7 horas para carregar. Ele anda 230 quilômetros só. E o impacto na rotina das pessoas é de médio para alto. Veículo flex não é o futuro. Não é o futuro. Não tem jeito. Muito bem, senhoras e senhores. Estão gostando do vídeo? Vamos lá, então. Nesse momento, eu cometi um ato falho. Eu falei que veículo flex não é o futuro. Na verdade, era para lá. Veículo elétrico não é o futuro a curto prazo. Entenderam? A curto prazo. Eu, na minha opinião, eu acredito que o carro elétrico não é o futuro. É por isso que eu não estou gostando. Eu estou achando, estou temeroso em relação a esse oba-oba de veículos elétricos chineses que estão tomando conta do Brasil nesse momento. Em Cuiabá, vi vários desses BID, Aval e coisas do tipo. Esse que é que essa galera fala aí. Uma verdadeira avalanche de vídeos com avaliação desses veículos. Mas, enfim, na minha opinião, nesse momento, na verdade, eu estava dizendo que veículo elétrico a curto prazo não é o futuro da mobilidade humana. Vamos ver a longo prazo o que pode ser que teremos de novidade em relação a tecnologias, as infraestruturas e materiais disponíveis para eletrificação veicular a nível planetário. Beleza? Então é isso aí. Aqui, a comparativa de o futuro, na minha opinião, é o veículo híbrido flex. É o primeiro, Lucas. É o primeiro da lista aqui, ó. Custo de propriedade por tempo de uso para cada tecnologia. Olha lá. Começando aqui com a lista verde, que é o híbrido flex. Você paga um valor aqui em reais. Vamos lá. Você paga entre 20. O híbrido flex é o mais barato dele. Que é a linha verde. Olha aí. A linha amarela, que é o híbrido plug-in, também. Você paga um pouco mais caro. E o BEV, que é o 100% elétrico, é o mais caro de todos. E olha só o quanto desvaloriza esses veículos ao longo do tempo. O híbrido flex, que é a linha verde, você quase não desvaloriza. Tem tudo isso aqui que eu quero falar. Comparações entre SUVs do mesmo tamanho e do nível do Brasil. Ó, itens calculados no cálculo. Valor de revenda, descrição, disponibilidade, recarga, manutenção, imposto seguro. Olha aí. Custos em reais. Está vendo? O híbrido flex é o caminho. Vamos lá. Desafio global. Mobilidade de baixo carbono. Situação no Brasil. Extensa produção de etanol, baixo carbono e infraestrutura de distribuição nacional para uso. O Brasil já tem uma extensa produção de etanol. E olha, agora olha o que eu já falei para vocês aqui nesse canal. Olha lá agora aqui. Melhor solução para o Brasil, na visão Toyota, é a tecnologia híbrido flex. Electrificação, mais biocombustível. Na minha opinião, não só para o Brasil, como para o mundo. Por que o Brasil não pode, aqui não pode se transformar Dubai no etanol? Por que a gente não investe em cultivo de cana? Eu estava lá na Bíblia Nova, eu fui na aula dos eventos, na aula do evento, eu fui na aula sobre cultivo da cana de açúcar. E aí, é cultivo e controle de praga. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui que eu tirei. Aqui ó, por exemplo, aqui ó, produtos biológicos. Então, olha só o que eu tirei lá. Com curiosidade, é o produto biológico registrado. Vocês estão vendo, isso aqui já tem, até a parte de defensivo agrícola, já tem biológico, voltado para o meio ambiente. Tem o quinto biológico. E tem o pessoal ensinando técnicas de separar a palhada, o paliço. Tem o bichinho que sai andando daqui para ali e morre no sol. Enfim, é o bichinho que dá as doenças da cana lá. Então, o Brasil tem tecnologia, tem conhecimento, tem know-how, tem área, tem tudo. Então, para mim, a gente poderia se transformar no Dubai do etanol, fabricando etanol para o mundo. E os veículos estão usando híbridos etanol. Mas a Toyota, aqui eu vou repetir com a canadela, já falei isso para vocês. Carro híbrido é futuro. A Prex ainda? Melhor ainda. Carro elétrico, eu acho que não tem ainda no mundo nem tecnologia e nem matéria-prima. Por isso que o cientista da Toyota, ele falou o quê? Ele falou para, nesse momento de transição que a gente está passando aqui, momento de transição, Gil Prex, lá em Davos, ele falou o quê? Porque até chegar no ponto de ter tanto infraestrutura quanto matéria-prima, aí é necessário usar a tecnologia híbrida flex, na minha opinião, híbrido etanol. Beleza? O híbrido flex, qual que é a vantagem? Em locais que tiver de financiamento para etanol, tem a gasolina, que tem em todo lugar do mundo. Sensacional também. Falta de futuro. 61 mil veículos híbridos flex da Toyota emplacados no Brasil desde 2019. Em 2022, 40% dos veículos identificados e vendidos no Brasil. Prático, sustentável e acessível. Que é o veículo híbrido flex. Tem o Corolla híbrido flex e o Corolla Cross híbrido flex. E temos o próximo modelo. Estamos falando de um SUV baseado no Yaris. Aí, meu amigo, você pode esquecer. Você está todo investindo nesse ramo de SUV. Você está todo investindo nesse ramo de SUV. Você está todo em casa com a minha netinha no porte, na estrada, baseada no Yaris. Você está todo investindo nesse ramo de SUV. Relatório da JAMA. Sumário setembro de 2022. A JAMA é um órgão, é uma associação, é um tipo de jornal de medicina. Os americanos. O primeiro. Eletrificação veicular não será suficiente para evitar as mudanças climáticas. Para limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau até 2050, Será necessário utilizar combustíveis neutros em carbono, simultaneamente a eletrificação. Tanto em países desenvolvidos, como em países de desenvolvimento. Recomendação do estudo da JAMA. É necessário aumentar o uso de combustível neutro em carbono no mundo. Portanto, etanol, pélula de combustível, diesel verde. A mistura de etanol no cenário mundial. Dá uma olhada. O Brasil, como não podia ser, é o campeão mundial. E aí, o resto, todo mundo, vocês dizem, como que ainda tem muito a crescer o uso de etanol no mundo. Tem muito. A gente vê aqui que só o Brasil mesmo está se destacando aqui um pouco. E alguns países da América do Sul. Mas, enfim, tem muito a crescer o uso de etanol. Mas, muito. Contribuição brasileira para o domínio de combustíveis. Em 75 teve o pro-álcool. Mas era uma redução. Não era voltada para o meio ambiente. Era redução da dependência da gasolina para enfrentar a crise do petróleo dos anos 70. Não vinculado à saúde global. É outro assunto, o pro-álcool do Brasil. Aí, no Brasil, o que nós temos aqui voltado pro-álcool? Olha só que interessante. Em 2003, tecnologia, primeiro veículo flex do mundo, na Volkswagen. Em 2019, Toyota, primeiro veículo, primeiro veículo, hidroflex do mundo. Em 2021, a flota de veículos leves, maioria flex, consumo e tal. Então, a gente tem em 2003, total flex. Em 2019, o hidroflex. Nota 10, né? Nota 10. Então, senhoras e senhores, o Brasil está caminhando, fazendo a nossa parte. É um tema que a gente vai ter que ter mudança no consumo. Mas dá pra... Eu ainda sou contra o uso do veículo elétrico. Vai ser uma coisa urbana. Mas, enfim. Olha que interessante isso aqui agora. Iniciativas do governo brasileiro. Em 2022, a Toyota mandou pra Índia um Corolla hidroflex lá na Índia. O pessoal de lá teve uma entrega solene e tudo. O pessoal veio aqui visitar e levou a tecnologia pra lá. Pra começar a desenvolver lá também. Sensacional, né? Ó. Iniciativas do governo brasileiro para promover biocombustíveis e tecnologia flex no mundo. Mandou um Corolla flex pra lá. Você sabia disso? Olha os links ali, ó. Ele é da CNN e do Motor 1, ó. Olha lá. A Toyota lança... Leva aí o Vioflex brasileiro pra Índia. Itaú. Então você pode procurar. Essas notícias estão aí na internet. Os maiores produtores de cana de açúcar no mundo. Produção em milhões de toneladas. O Brasil em primeiro lugar. A Índia. Tanto é que levou o Corolla pra lá. Tailândia, China, Paquistão. Os Estados Unidos não aparecem nesses dez primeiros aqui. Vamos lá. Oportunidade com biocombustíveis. Descarbonização. Redução da dependência de potência de combustível. Geração de emprego e renda. Industrialização. Foi aquilo que eu falei agora. Vamos transformar o Brasil na Dubai de etanol. Vamos... Vai descarbonizar. Descarbonizar no sentido de zerar a emissão de carbono. Vai reduzir a dependência de potência de veículo, de combustível. Vai gerar emprego e renda. Se tiver mais usina. Se em cada estado do país, cada estado do país tiver vinte usinas de álcool, de cana e de milho, não importa. Depende... Aqui temos de milho. Aqui em Sinop tem uma de milho. A Empasa. Também estava lá na Bionova com o seu stand e com os seus palestrantes lá. Também estava lá. E eu até participei da palestra da Empasa. Não, da Barralco. Foi da Barralco. Sobre tomada de decisões. Como o todo, como tudo na vida, você escuta um assunto e depois você traz a sua realidade, né? Sensacional. E a industrialização, a geração de emprego e renda. Já pensou se cada estado do Brasil tiver vinte usinas? Todos os empregos serão gerados? E a industrialização, a industrialização agrega valor às matérias-primas dos países. Entenderam? Agrega valor. É como o café que sai daqui, vai para a França e volta de lá um café importado. Um saco de café industrializado lá, cheio de floreio, é que compra um saco de café aqui quase. Entendeu? Esse é o poder da industrialização. Quanto que é um quilo de seringa lá no pé da seringueira? Verso as gramas de seringa do preço de um tênis, de uma bota que usa seringa. Entenderam? Então a industrialização agrega valor para as matérias-primas. A rota tecnológica do etanol, mobilidade sustentável. Vai começar com o etanol, vira flex, aí depois vira hidroflex, depois vira hidroflex pro guim e por final se transforma no elétrico, o elétrico com o selo de combustível a partir do H2 de etanol. H2 é o hidrogênio limpo de etanol. Então olha só, combinação, eletrificação mais etanol é uma boa alternativa para a descarbonização. Eletrificação do veículo híbrido, a parte de combustão dele, etanol. É o caminho, é o caminho. Estava no Oroente, espero estar fazendo bonito aí, hein? Não sei se você vai chegar de vez, se alguém conhece ele, manda pra ele. Olha só, senhoras e senhores. Ó, perspectivas futuras. H2 de baixo carbono a partir do etanol. Shell e Rádio se lançam no hidrogênio de etanol. H2 é hidrogênio de etanol. Aliás, é o hidrogênio ecológico, vindo de planta. TOTA faz parceria com empresas em projetos de produção no país de hidrogênio a partir do etanol. Sensacional, né? A Raiz de Fornes, já temos aí o Tronco e o H2, a Shell distribui, temos a Academia de Pesquisas e em breve, então em agosto de 2003, vai ser entregue o Mirai. Sensacional, né? TOTA está agarrada na orelha. Perspectivas futuras. H2 de baixo carbono a partir do etanol. A plantação da cana-de-açúcar, matéria-prima, produção de etanol. Usina do beneficiamento. Depois leva o etanol para a planta-piloto de reformador de etanol. Aí essa planta, para demonstrar que o etanol pode ser um vetor para uma produção de hidrogênio renovável através da aplicação de pressão e temperatura dentro de um reator químico. O etanol e a água reagem quimicamente, formando hidrogênio. O hidrogênio é estocado em trânsito e pode ser utilizado no ponto final de consumo. Então tem que ter uma planta do reformador de etanol para transformar etanol em hidrogênio. E isso vai fazer o quê? O hidrogênio renovável, produzido por um reformador de etanol, irá contribuir para descarbonizar setores da economia como indústrias e transportes. Então, senhores e senhores, o etanol é o futuro. Como eu falei lá na pergunta, é o diesel verde. Sensacional. E as perspectivas de futuro é o mirário, com H2 baixo com carbono, a partir do etanol. Então vai ter a parte dele elétrica com a eletricidade. E aqui está a parte como é que funciona ali, a parte química do funcionamento. E o veículo em questão ali. Sensacional, né? E assim, nós terminamos este resumo, esta revisão da palestra do Gustavo Noronha. Na Bio Enova. O Gustavo Noronha é o executivo de assuntos governamentais da Toyota, na Bio Enova 2023. Beleza? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Gostaram aí? Senhoras e senhores, debate pronto. O que eu lembrei da palestra. Sensacional a palestra do Gustavo Noronha. Eu falei para ele, não era a minha opinião das melhores. Porque a Toyota tem, deputão. Que seja. Mas como eu disse no começo, a Toyota é a única que estava lá das grandes montadoras. Teve uma palestra da Casey, mas é máquinas para montadoras de veículo. Por isso eu botei aqui a bandeira do Japão aqui, no boné hoje. Beleza? E para a gente encerrar o relatório da Bio Enova, teve o Gustavo Noronha, ele participou do painel principal, certo? Mas não abriram para perguntas. Só abriram no final. E aí o que acontece? Ele sentou ali na cadeira do meu lado, perto de mim assim. Aí ele se levantou. Aí ele voltou e pegou a bolsa dele. Falei, cara, ele vai embora agora. Aí eu fui lá para fora, espera aí. Fui lá na frente, ele demorou um pouco, chegou e falou, ô Gustavo, tudo bom, cara? Meu nome é Netano, está aqui, eu tenho um canal no YouTube, me apresentei para ele. Tirei uma foto com ele, olha a foto que a gente tirou junto aí. Falei para ele e trocar uma ideia. E falei para ele que eu tinha o mesmo funcionamento da Toyota. O futuro é híbrido. E agora, híbrido flex. E futuramente, ainda mais quando eu tenho tecnologia, híbrido flex com o hidrogênio de etanol. Aí, senhoras e senhores, vai ser correr para o abraço, vai gerar a emissão de carbono. O carro elétrico, eu só não sei por que eles insistem com essa tecnologia. Muito bem. Ele foi embora, estava na hora do voo dele e continuou o painel. No final, quando chegou no final do dia, 19 horas por ali, aí sim abriram a sessão perguntas. Aí eu vim para ele bater a minha mão. Tinha quase pessoas lá na tela, tinha umas 500 pessoas no palco, no auditório. Eu até a mão, me deram o microfone e eu perguntei para o palestrante. Eu falei para ele, eu gostei de entender a emissão de carbono a partir do biocombustível, no caso aqui, biodiesel, por que que não se investe no HVO, o óleo vegetal tratado por hidrogênio? O diesel verde, ele age quimicamente melhor com o diesel de petróleo e teoricamente não gera borro que o diesel gera. Aí ele falou, não, mas nem estudamos todos o biodiesel ainda. Aí ele falou a partir dele, aí eu fiz uma pergunta e o rapaz da Toyota que estava lá, Nilson Higg, da Toyota não, da Casey, que estava lá, essa pergunta eu direcionei para o palestrante. Por que que não se investe em estudo, no amplo, ampla utilização do HVO, de o diesel de hidrogênio? Ah, nem terminamos ainda os estudos com o biodiesel. Então, eles já estão querendo chegar a 20%, né? Por fim, eu perguntei para o da Casey. Por que que, qual seria a vantagem em se investir em biodiesel e uso de etanol, né, com essas duas palavras, quando esses combustíveis, eles agridem, principalmente o biodiesel, agride muito, bico, bomba, gera borra e tudo. Ele falou, rapaz, realmente é uma questão, porque você vai zerar na emissão, mas, teoricamente, pode ser que se aumente na produção das peças em questão, que serão, terão uma vida útil mais curta. Aí ele me relatou que, inclusive, nos testes com o biodiesel lá na fábrica da Casey, teve diesel de não sair de dentro do galão, porque estava solidificado. Ele mesmo falou, nem. Então, temos um problema. Por isso que eu digo, gente, vamos investir no biodiesel. E no etanol, que agride bico, gente, vamos explicar para vocês aqui. O etanol que vai na gasolina é o anidro, sem água. E o que abastece lá, vende na bomba, é o hidratado. Tem água. Aí eu falei para ele, falei, olha, por que que você não investe isso? Vamos lançar um trator, vamos lançar um trator, a etanol, para trabalhar, principalmente, em cultura de cana, ou de milho, enfim. Onde tem etanol disponível, em abundância? Quem lembra daqueles dojão, V8, álcool? Quem lembra daqueles caminhãozão? Canavieiro. Aí o V8 canavieiro. Quem lembra desse motor V8 canavieiro? Aquele caminhão, segundo o pessoal, aquele caminhão fazer 800 metros com um litro. 800 metros com um litro. V8 puxando 20 mil quilos de cana nas costas. Aí eu falei para ele, por que que você não usa o etanol anidro como combustível? Se começasse a adotar o etanol anidro como combustível, na minha opinião, solucionaria o problema dos bigos injetores, dos motores flex que temos aí, com esse problema de detonar o injetor. A gente sabe que o etanol agride demais os bigos injetores. Aí ele olhou para ele e falou, faz assim essa experiência. Ele falou, quer fazer. No dia seguinte, isso foi no primeiro dia. No dia seguinte, eu cheguei na sala, nessa aula da como controlar as pragas da cana. Aí um rapaz ficou e falou assim, o netão, né? Falei, eu mesmo. Rapaz, ontem você estava conversando com o rapaz da case lá. O palestrante estava em cima e ficou falando assim, apontando para você, fazendo assim. Falando que você estava certo, que essas perguntas estavam certas. Olha, olha, eu falei, deixa de jeito aí. Aí na outra sala que eu entrei, no dia, o outro rapaz, aí uma pessoa começou a conversar comigo. E aí tal, eu sou o netão, sabe, você e tal, você quer para ouvir a pergunta ontem que você fez? Boa, hein? O pessoal não soube responder a pergunta, hein? Pois é, não queria constranger ninguém, mas é uma dúvida que eu tinha que trazer para os meus inscritos. Como utilizar o biodiesel. Tem recurso melhor, gente. Etanol, nitro, hidrogênio de etanol e o diesel HVO. Aí ele olhou, estava ficando conversando ali. Aí depois que ele levantou, ele era o palestrante do dia ali, da sala, daquela sala. Que teve um painel central, depois várias salas com os fundos que escolhiam como você queria ir. Era ao mesmo tempo. Então você vê qual que era mais indicado para você e você entrava. E aí no final, olha, ah, voltando, lá no painel, no painel principal do primeiro dia, assim que eu terminei, claro, que eu fiz a graça, né? Primeiro eu comecei com o nosso bordão, né? Senhoras e senhores, saudações, aqui que eu falo o netão. Sou da Águia Automecânica de Sinopis. Águia Automecânica de Sinopis. Tenho o canal no YouTube, peço a todos que se inscrevam. No final eu fiz de novo a graça. Olha, gente, não se esquece, vamos nos inscrever. Aí deu um pouco, veio um inscrito, uma pessoa correndo assim. Peraí, 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 peraí. Eu sou inscrito seu, eu sou inscrito seu. E tirou uma selva comigo. Lá no primeiro dia. Se eles estacionaram, senhoras e senhores, o evento foi incrível. Incrível. Eu entendo agora que a gente é um tema que não tem mais como a gente brigar com esse tema. Temos que mudar a matriz energética, os transportes da indústria. Verdade. Mas eu acho que estamos indo por um caminho que talvez poderia ser evitado. Que é o caminho do metanol anidro, ou hidratado, e do biodiesel a partir do biodiesel. Podia ser o HVO, o biodiesel verde. Então a gente, quem sabe, futuramente vamos mudar essa matriz energética. Mudar a matéria, mudar os combustíveis para que tenha essa mudança de matriz energética. Beleza? Gostou aí? Dá like, faz o seguinte. Dá uma olhada aqui, o que você está falando aí. Comenta lá você também. Tranquilo? Comenta aí. Nota 10. Você ajeita lá. E se você quer ver o vídeo com o tanque muito sujo, o que acontece com o tanque sujo, clica aqui, ó. Clique nesse vídeo aqui, você vai ver um tanque sujíssimo de combustível. Beleza? Agora vamos encerrar lá em Cuiabá novamente. E aí? Ficou bom? Gostou? Então, senhoras e senhores, foi um evento sensacional. Gostei bastante. Estou agarrando na orelha. Estou aí. Aproveitei para visitar minha mãe e todo mundo. Estou aqui na linda e bela cidade de Cuiabá. Uma chuva alviçareira está caindo neste exato momento para dar uma refrescada. Estava quente demais. E é isso aí, senhoras e senhores. Eu fiz a minha parte. E o legal de fazer pergunta é que as pessoas do outro dia ficam te complementando. Ah, não sei o que. Teve até escrito que bateu foto comigo. Sensacional, né? Então, pela mágica redução do vídeo, vocês me viram entrando, começando o vídeo aqui, encerrando o Sinop e voltando a terminar em Cuiabá. Legal, né? Sensacional! E assim, vamos esperar até o próximo vídeo de viagem e de convenção. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por suas caminhonetes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Sol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.